O ano chegou, que passou, passou, há um novo desafio. O xarola foi feliz, é o povo feliz, a nossa vida é o meu rio. E com alegria, na vossa companhia, a cantar uma só voz. Viva o ano do povo, viva o nosso povo, a cantar dentro de nós. Viva o ano do povo, viva o nosso povo, a cantar dentro de nós. Santa Bárbara é nossa aldeia. É o meio em que fomos criados, mas a ribeira estava cheia, por isso chegámos atrasados. Viva o ano chegou, que passou, passou, há um novo desafio. O xarola foi feliz, é o povo feliz, a nossa vida é o meu rio. E com alegria, na vossa companhia, a cantar uma só voz. Viva o ano do povo, viva o nosso povo, a cantar dentro de nós. Viva o ano do povo, viva o nosso povo, a cantar uma só voz. Viva o ano do povo, viva o nosso povo, a cantar dentro de nós. Saúde quem está de pé E também quem está sentado E este ano o Vasco é Melhor que o ano passado No ano chegou Que passou, passou Há um novo desafio Xarola, forno, lixo Quero um pouco feliz A nossa vida é um rio E dou a alegria da vossa companhia A cantar numa só voz Viva o ano novo Viva o nosso povo A cantar dentro de nós Viva o ano novo Viva o nosso povo A cantar numa só voz 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 Viva esta casa do povo Acho que ele já tem uns cinquenta Mas olha o sacana Mas olha o sacana Está novo Viva o ano novo Viva o ano novo Viva o ano novo A cantar numa só voz Viva o ano novo Viva o ano novo Viva o nosso povo A cantar dentro de nós Viva o ano novo Viva o ano novo Viva o nosso povo A cantar numa só voz Viva o ano novo A cantar numa só voz Viva o ano novo Viva o ano novo Viva o ano novo O tripé, que é para um dia mostrar aos netos o que isto é. Novo ano chegou, que passou, passou, há um novo desafio. Xerola, Pouco Luís, quer o Pouco Luís, a nossa vida é um rio. E com alegria, na vossa companhia, a cantar numa só voz. Viva o ano novo, viva o nosso povo, a cantar dentro de nós. Viva o ano novo, viva o nosso povo, a cantar numa só voz. Viva o ano novo, viva o ano novo, viva o ano novo, viva o ano novo. E eles são melhores que eu. Novo ano chegou, que passou, passou, há um novo desafio. Xerola, Pouco Luís, quer o Pouco Luís, a nossa vida é um rio. Viva o ano novo, viva o ano novo, viva o nosso povo, a cantar dentro de nós. Viva o ano novo, viva o nosso povo, a cantar numa só voz. Viva o ano novo, viva o ano novo, viva o ano novo. Viva o ano novo, viva o ano novo. Obrigado.